DJ Elias Batidão Só te liguei pra te dizer Que eu mudei só por você Me arrependi do que eu fiz Você não merece sofrer assim Quero consertar o erro e começar de novo Deixa essa briga pra lá e vamos ser feliz de novo Quero consertar o erro e começar de novo Deixa essa briga pra lá e vamos ser feliz de novo Produtora Tecnomix, é show no Pará DJ Sérgio Mix, é o cara que comanda Produtora Tecnomix, é show no Pará DJ Sérgio Mix, é o cara que comanda Produtora Tecnomix, é show no Pará DJ Sérgio Mix, é o cara que comanda Produtora Tecnomix, é show no Pará DJ Sérgio Mix, é esse cara de responsa Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Só te liguei pra te dizer E aí E aí E aí E aí E aí Vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Aonde estará? Quem sabe em meio a multidão Olhando para mim Aqui neste lugar A vida diz onde está Eu preciso encontrar Meu sonho Quero realizar Vida, faz um favor Vai buscar meu amor Meu sonho Quero realizar Vida, vai buscar Canta com o perfeito Vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Você me fez acreditar no falso juramento E eu toda me deixei levar Pois confiei em ti Não acredito mais em nada Do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue Não vão me ferir Eu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Se expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Eu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Se expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Funga Cali-te do meu amor A festa vai começar Ao som da banda chamego Pra fazer você dançar e dançar Ao tocar vai contagiar E balançar multidão A banda chamego É pura emoção Vai tocar, invadir Sacude seu corpo inteiro Você vai balançar E dançar com a banda chameiro Vai tocar, invadir Sacude seu corpo inteiro Você vai balançar E dançar com a banda chameiro Seja onde for Vai até o sol raiar Quem sabe faz ao vivo E em qualquer lugar Onde toca faz a festa É a nova sensação O chamego da galera É pura coisa Vai tocar, invadir Vai tocar, invadir Sacude seu corpo inteiro Você vai balançar E dançar com a banda chameiro Vai tocar, invadir Sacude seu corpo inteiro Você vai balançar E dançar com a banda chameiro Que coração ferido Tão machucado Por esse amor Esse amor bandido Que a fé e fogo Já lhe marcou Minha alma me dispara Coração gritando Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz? Preso na caiola Cantando infeliz Coração Saiu da solidão Quebrando as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração Saiu da solidão Quebrando as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Quebrando as correntes Eu quero ir contigo Amor Do super dinâmico É o magnífico Digital do Pará Toca aí DJ Netinho Só nunca guiado Com o DJ Tiaguinho E o DJ Iago É o magnífico Super dinâmico 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 Essa é a nova onda Que vai te conquistar É o magnífico Digital do Pará A morena vai dançando A loirinha requebrando Vem pro caqueado Do super dinâmico É o magnífico 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 Super dinâmico Elias Batidão O DJ cantor do Pará Te dei o meu amor, me envolvi com o seu lindo olhar Beijei a tua boca, numa fúria louca Impossível não me apaixonar Te dei o meu amor, me envolvi com o seu lindo olhar Beijei a tua boca, numa fúria louca Impossível não me apaixonar Fingido, fingido Sempre encontro o meu coração Mentiras, mentiras O meu amor só me encheu de ilusão Fingido, fingido Você brincou com o meu coração Mentiras, mentiras Não me amou, só me encheu de ilusão Andando os pregues Sucesso Sortei o meu amor, me envolvi com o seu lindo olhar Sortei o meu amor, me envolvi com o seu lindo olhar Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu 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 Dudu, Dudu 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 Eu quero um pouquinho, um pouquinho do teu amor Eu quero um pouquinho, um pouquinho do teu coração Nosso amor é coindido, não me busques por favor Nosso amor não pode ser, não me quinta o coração Quando te conheci, já tinha outro amor Tarde te conheci, e agora eu que vou fazer Não me quero interponer, mas eu me enamoré E o meu que vou fazer, se eu falte de mim ser Eu quero um pouquinho, um pouquinho do teu amor Dame um pouquinho, não me tinta o coração Eu quero um pouquinho, um pouquinho do teu amor Dame um pouquinho, não me tinta o coração Eu quero um pouquinho, um pouquinho do teu amor